Tem horário, né? Aqui não tem isso não. Aqui é 2h20. Vou chegar a 12.300 hoje, hein? Matana de Maio. Vou dar uma olhada aqui como tá a minha 12. 52 já o nível dela. E aí 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 Estamos perdendo o objetivo Alpha Perdemos o objetivo Alpha E aí 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 Perdemos o objetivo Alpha Eles tomaram o objetivo, vamos atomar! Isso aí, pincão! Muito muito fudo, pincão! Não briga com muita vantagem Caralho, ele ia me matar, velho! Ah, velho, e isso, cozinho? Eu não vou mais me reviver Na sua, sua viagem O pão era um detalhe de árvore Vou usar um caralho Vou aguentar Mataram o outro, pera? Mataram! Estamos quase lá, e nós temos a vantagem Caralho Carregado aqui, né, pai? Perdeu o objetivo Abaixo Perdeu o objetivo, Charlie Não gosto de vim por aqui não, mas a gente já veio fazer o fim, né? A gente pegou fogo, né? Vamos lá, apesar Matei dois que vinha pro clai pra pegar a beira A, A no caso, né? Caralho Matei dois que vinha pro clai pra pegar a beira A, A no caso, né? São aqui, Charlie Tem um aqui, eu vou pegar eles por trás Perdemos o objetivo, Charlie Ah! Ah! E vacinou ele! Caramba, tô cagado agora, hein, pote. Tô cagado demais. E a gente já tá... Tem um sniper virando aqui no fim. Estamos perdendo o objetivo Alpha. Perdeu o objetivo Alpha. Mas matei ele. Deixei ele fazer merda nenhuma, não. Cuidado, Jota. Como é que tá só ali? Lançando granada! Atenção! Cuidado! Só levei tiro do outro, não era pra ter me matado não. Estamos perdendo o objetivo Charlie. Perdemos o objetivo Charlie. Deixei! Ele é ali da frente, mano. Caralho! Parece que foi ele. Tem um vizinho do cruzão. O vizinho tá aqui dentro, você acha? Tá um chino, tá um chino, se quiser. Não, tá um chino, se quiser. Hum, cara. Ótimo. Cadê esse pro zombie business aqui? nós controlamos todos os objetivos perdemos o objetivo alfa perdemos o objetivo bravo e aí o cara e aí e aí e aí o objetivo charme Toma viada, matei o médico agora velho Tomamos o Objetivo Alpha Isso, limpei a área ali, agora sim Quando pega um time bom, é outra coisa Que não sabe matar também Porque quando não sou eu Eles fazem o papel deles Vamos ter quebrou Vamos ter quebrou Vamos ter quebrou Atá, eu vou pegar Vamos ter quebrou Um do corpo Vamos ter quebrou Tomamos um objetivo Charly Perdemos o objetivo Alpha Caralho, eu matei aqui. Venha o JR, venha o JR. Se esconde, se esconde, corre-viva aí. Ah, não foi o JR, estava foda. Cusão, velho. Ah, mérdico, cusão. Vamos aí de novo, velho. Espera, vocês saibam aqui. Puta com pele, velho, 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 velho. Eu não estou indo, velho, 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 velho. Vamos lá. Não se é tudo lá. Eu não vejo nem um pouco. Dá para se gringar. Tá. Essa granada da gente, ela é doida Matou um médico aqui, tem dois médicos ainda Esse aí, peraí que eu não sei o que eu vou fazer pra eles saírem dali de bem, que eu saio e morro Perdeu o objetivo bravo Não, revive-me, revive-me Que vive, que vive Que vive Um bicho camperando um chão lá no inferno Mataram ele Estamos perdendo o objetivo Charlie O bicho não te garanto não, fica tudo camperando Perdemos o objetivo Charlie Vou lá pra B Pra pegar a bola sozinho Não estou indo na B Vou filtrar Passei aqui Estão chegando Aqui pra seca Não estou indo Não estou indo Mas ai, bom Que canto do caralho Mas ai, bom e aí 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 e olha só velho 56 barra 14 e aí e aí carai velho tô jogando muito é amor ao e aí 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 não é pai nós jogamos muito é como se diz é chover que só ganhou ai sim papai de novo aqui né pra ver quem matou mais e quem matou menos 56 barra 14 eu fui quem mais matei